Bom, nós tivemos rondas na cidade, abordagem, barreiras. Fui apreendida várias armas brancas. Ali na rua do campo, como já é sabido, existe uma concentração grande de usuários de droga. E lá foi encontrado mais um trio usando droga. Ao visitar a guarnição, tentaram empreender fuga, mas foram contidos. Como mesmo estava só portando arma branca, foi retirada as facas. Um deles estava em uma motocicleta que não apresentou documentação de origem. A motocicleta foi removida até a Siretão para as medidas cabíveis. A situação também em que o indivíduo com problemas psicológicos teve que ser conduzido pela polícia. Detalhes dessa ocorrência? Positivo. Essa pessoa já é bastante conhecida na cidade. Ele é A01, tem problemas mentais, vem acompanhado pelo CAPS. A sua mãe também parece que é A01, vem acompanhada pelo CAPS. Aí ontem ele surtou, se fez necessária a presença da polícia militar, fez a condução dele até o hospital para que fossem tomadas as medidas cabíveis, a medicação dele. Tenente, plantão marcado com um indivíduo perfurado por arma branca. Quais os detalhes dessa ocorrência? É positivo. Esse indivíduo aí, por volta já da madrugada, vinha um casal sentido Diogo, sentido centro, quando foi abordado por dois indivíduos, que estavam utilizando a arma branca, um objeto tipo chucho, que é chamado de chucho, e tentaram assaltar os pertences desse casal que vem da motocicleta. Logo em seguida, o casal reagiu à abordagem desses dormelhantes, apareceram outros populares, agrediram lá esses dois indivíduos, onde um deles saiu lesionado, com a perfuração no pescoço, perfuração nas costas e no braço. Os indivíduos se evadiram do local, se almizearam dentro de um velório que tinha ali próximo à promotoria. O policial militar foi até o local, fez a remoção e a condução. Um foi para o hospital, de lá foi removido para o hospital de Peritoró, em estado grave, já foi operado e o outro indivíduo foi apresentado aqui à delegacia. Situação também de uma confusão no balneário Caema, aqui na cidade de Pedreiras. Esse fato chegou ao conhecimento da polícia militar. E quais os detalhes? Positivo. É um indivíduo lá ingerindo bebida alcoólica, em dado momento já bastante alterado. Segundo lá, o seguração do local, ele quebrou um casco, voou estilhaço lá em outros brincantes, os brincantes foram para cima dele para tentar agredir no mesmo. Foi necessária a intervenção da segurança do local. O policial militar chegou no momento, fez a remoção do indivíduo para fora do clube de festa. Já visto que ele estava bastante alterado e bastante alcoolizado. Tenente, mais alguma situação durante o plantão? Bom, só relatando esse fato lá dos meliantes que tentaram assaltar o casal de moto, um dos indivíduos é oriundo do Ceará. Já tem passagem por homicídio, responde por homicídio lá no Ceará. O outro indivíduo é oriundo da cidade de Caxias, do bairro Baixinha. Se for pesquisar, não tem nenhuma queixa sobre ele.